Famosos que estão lutando contra o câncer A cantora e apresentadora Simone, ela descobriu um câncer na epidermoide em 2022 e segue em tratamento Carol Francisquine descobriu um câncer no útero em 2023 O cantor Conrado descobriu um câncer no intestino em 2023 A mãe do cantor MC Kevinho, Sueli Azevedo, câncer de mama 2023 O cantor Carlos Villagran, o Kiko, câncer de próstata, curado em 2023 Liliane Ribeiro, apresentadora da Globo News, câncer de mama 2023 O cantor Anderson Leonardo do Molejo, câncer inguinal 2022 A apresentadora Marília Gabriela, câncer de pele 2022 O apresentador Celso Portioli, câncer de bexiga 2022 O marido Diana Hickman, Alexandre Correia, câncer no pescoço, curado em 2023 A apresentadora e atriz Lorena Comparato, câncer de pele 2023 A esposa de Roberto Justo, Fabiana Justus, leucemia 2024 Preta Gil, câncer de intestino, curado em 2023, mas segue em tratamento O cantor Jorge Aragão, linfoma não Hodgkin 2023 A apresentadora da Globo Zileide Silva, câncer de mama 2023 O cantor Afonso Nigro, ex-dominor, câncer no rim direito O cantor T